Será que o Gotazil é um suplemento que realmente pode te ajudar a tratar a úlcera, a sua gastrite, o seu refluxo? Será que esse suplemento é realmente seguro, como estão falando aí pela internet? Bom gente, prazer, meu nome é Camila e eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra poder compartilhar a minha experiência depois de utilizar o Gotazil por mais de 5 meses, tá bom? E além disso, gente, eu vou trazer informações e alertas muito importantes aqui que você merece saber pra preservar a sua saúde, tá? Bom gente, o primeiro alerta que eu quero passar aqui é que recentemente eu tava vendo muitas pessoas reclamando sobre o Gotazil pessoas dizendo que não estavam recebendo o produto e outras pessoas que tiveram a sorte e receberam utilizaram o Gotazil e já no primeiro dia de uso relataram graves problemas de saúde como dor no estômago, diarreia, dores de cabeça e outros graves problemas de saúde ao usar esse Gotazil já no primeiro dia, tá? E aí, como eu tô fazendo tratamento com o produto, eu fiquei bem preocupada, assustada então eu resolvi investigar e eu descobri que infelizmente essas pessoas que caíram aí nesse golpe compraram o Gotazil falsificado, tá? Exatamente, gente. É porque, por conta da grande fama, né? Demanda do produto, muitos golpistas estão se aproveitando disso e estão falsificando o Gotazil estão utilizando ingredientes adulterados na fórmula, ingredientes aí que estão vindo da China e estão falsificando, vendendo esse produto falso em sites muito parecidos com o site original do fabricante e em outros lugares também, como Mercado Livre, Shopping, OLX, entre outros. Então, pra você não cair nesse golpe da internet, tá bom? Não perder o seu dinheiro e o pior, né? Ter a sua saúde danificada aí, seriamente. Eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado o único site oficial do Gotazil, tá, gente? Que foi por onde eu comprei o produto, recebi os frascos certinhos, original e não tive problema nenhum, tá bom? E agora, gente, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, tá? Então, assim, eu sempre sofri de refluxo, tá? De gastrite, então, assim, era horrível demais porque eu vivia com aquele desconforto no estômago, sabe? Aquela dor insuportável, aquela queimação no peito Só quem sofre mesmo do problema sabe como é ruim Às vezes a gente fica... É tanta dor, tanto desconforto que às vezes a gente não tem vontade de sair Sabe? De levantar É uma coisa muito difícil mesmo, sabe? A gente não pode comer o que a gente gosta, né? Não pode exagerar um pouquinho Então, assim, é bem complicado mesmo E aí foi quando eu tive um episódio muito complicado mesmo De refluxo Daí, isso daí a minha acendeu uma alerta Que eu tinha que ir fazer um tratamento, né? Eu não poderia deixar como é que tava Eu tinha que cuidar da minha saúde Pra que aquilo não piorasse, tá? Então, eu resolvi procurar algum produto, né? Que pudesse me ajudar E aí eu comecei a pesquisar na internet mesmo Vi vários produtos lá Mas que até então não tinham me passado confiança Só que eu não tinha desistido Eu comecei... Continuei procurando, né? Então, vi vários outros produtos lá E aí, numa dessas pesquisas Eu caí em um anúncio do Gotazil Tá? Vi vários depoimentos positivos de clientes Descobri a fórmula do produto, né? Comecei a fuçar lá Vi que a fórmula do Gotazil é 100% natural Tem uma alta tecnologia Que veio do exterior Foi desenvolvido por cientistas aí Muito renomados, né? Competentes Então, isso daí me deu uma baita confiança E aí eu decidi comprar o tratamento de 10 meses do Gotazil Tá? Porque eu vi que a fórmula, como é 100% natural, né? A gente pode fazer uso contínuo Não tem problema nenhum E aí, gente Depois desses 5 meses Utilizando o Gotazil Corretamente, né? Porque o modo de usar do Gotazil É a gente pingar 20 gotas Do Gotazil Embaixo da língua Todos os dias, tá? É muito importante fazer esse tratamento certinho Pra gente ter os melhores resultados, tá, gente? E aí, no final desses 5 meses Eu posso dizer pra vocês Que o Gotazil melhorou demais A minha qualidade de vida, tá? Aquele desconforto Aquela dor que eu tinha no estômago É, eu não sinto mais É, os episódios de refluxo que eu tinha Acabaram totalmente Graças ao Gotazil Eu não fico mais com aquela preocupação Sabe? Do refluxo vinho É, aquela sensação de queimação Né, que eu sentia de vez em quando Parou Eu também não sinto mais Então, tô bem satisfeita mesmo É, com o produto, tá? E o melhor de tudo É que Como eu falei pra vocês, né? É, ele trata refluxo Trata gastrite Trata úlcera também Então, ele serve pra várias condições Justamente por conta da composição Ser muito rica aí Em nutrientes poderosos, tá? E como é uma composição 100% natural, gente Eu não tive nenhum efeito colateral, tá? O produto não me fez engordar Não me deu dor de cabeça Não me deu insônio Insônia Eu não tive nada de ruim E isso me deu uma confiança, né? Pra seguir o tratamento aí Até o final desses 10 meses Então, eu tô bem animada aí Porque eu só vejo que a cada dia que passa O produto me ajuda cada vez mais E eu me sinto com a saúde em dia Assim, com a minha saúde protegida Essa sensação aí é muito boa E aí, eu queria compartilhar Uma dúvida que eu vejo muita gente Perguntando aí na internet Que é por quanto tempo usar o gotazil Pra ter ótimos resultados E assim, gente Eu pesquisei E eu vi que os cientistas Eles recomendam Que a pessoa utilize o gotazil Por no mínimo de 3 a 5 meses Tá, gente? Então, esse é o período médio aí Que você deve usar o produto Por quê? Porque o produto tem uma composição 100% natural Então, ele não vai agir de um dia pro outro De uma semana pra outra, tá? Por ter essa composição natural A pessoa deve fazer um tratamento ali Gradual Tem todo um processo, né? Pro produto reagir no nosso organismo Pros ingredientes trazerem os benefícios no nosso corpo, né? Então, fica aí a minha dica pra vocês Se você quer realmente ver mudança na sua vida É de você usar o gotazil por no mínimo Esse período aí De 3 a 5 meses, tá bom? Se puder utilizar por mais Por 6 meses Por 10 Não tem problema nenhum Porque como a composição é 100% natural, né? O produto aí não vai Trazer efeito colateral pra sua vida Não vai te trazer nada de ruim E o bom é que o gotazil tem uma garantia de 90 dias, tá, gente? Então, você tem 3 meses Pra testar o produto E se não gostar Ou não tiver resultado por algum motivo Os fabricantes devolvem o valor que vocês investiram, tá bom? Então, podem ficar tranquilos em relação a isso Então, esse foi meu vídeo, gente Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? E qualquer dúvida a mais Visita lá o site dos fabricantes, tá bom? Então, é isso, pessoal Até a próxima Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!